Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer pra vocês aqui a resenha completa dessa fragrância O Coughman Seduction Touch de Oboticário, então fique aí Sabe quando as pessoas falam que gosto é gosto, cada um tem o seu? É uma característica interessante, né? Que a gente sempre fala, leva em conta, mas no fundo, no fundo, a gente gosta muito do que os outros gostam Aquilo que a maioria, a gente é uma espécie, tem um filósofo que chamava Gabriel Tardes, ele dizia A multidão é insana, mas as pessoas tendem a seguir a multidão Então a gente tende a seguir aquilo que a maioria gosta E às vezes a gente tende até a mudar nossas percepções, nossos próprios valores relativos àquilo que outras pessoas querem ou gostam E na perfumaria isso não é diferente, muitas vezes a gente é levado a tendências, né? A gostar de determinadas coisas porque são tendências Obviamente existem exceções Mas no geral é assim, por isso que inclusive existe uma perfumaria dedicada para o homem e uma perfumaria dedicada para a mulher Porque se convencionou que aquilo é perfume de homem e se convencionou que aquilo é perfume de mulher Claro que no fundo não existe, é só uma tendência de mercado, né? Perfumes mais amadeirados de homem, perfumes mais florais de mulher Mas tudo muda de acordo com o nosso gosto, de acordo com a evolução do tempo O que era bom ontem pode ser que não seja bom hoje ou vice-versa Estou falando um pouco enrolado, por quê? Porque o perfume de hoje, o Coffman Seduction Touch, para mim é uma grata surpresa Em vários aspectos, vou explicar o porquê Eu comprei essa fragrância porque ela estava na promoção, eu comprei ela e a versão feminina para minha namorada Na verdade ela comprou, viu pessoal? Independente, minha gatona jogada, estourada Ela comprou a versão para ela, eu comprei essa e saiu mais em conta Teve uma promoção lá, não lembro muito bem, faz tempo Eu trouxe para o canal as primeiras impressões dessa fragrância e da versão feminina, né? Da dela Abri as duas aqui, eu fiz um box e trouxe para vocês aqui todas as impressões E assim, faz tempo já, né? De lá para cá eu guardei essa fragrância e nem me interessei em fazer a resenha Eu gosto da linha Coffman, mas eu tenho um preconceito com essa linha Porque assim, sou um cara que eu sou louco por café E eu não conseguia ver muito café nessas fragrâncias São fragrâncias que no preço normal é 160 Essa minha na promoção eu acho que foi 134 Caríssimas, não entregam desempenho de fragrâncias caríssimas São fragrâncias de preço de Malbec, não entregam desempenho de Malbec São fragrâncias bem caras mesmo e não tem um desempenho muito bom Eu tenho acho que duas ou três fragrâncias dessas só E assim, sempre falando dessa opção No passado eu lembro que eu gostava do próprio Coffman Seduction Essa aqui é a versão Tosh, é o Flunker do Flunker E dizem que é uma fragrância que é edição especial Ou seja, não vai voltar mais, vai ser momentânea e tal Então assim, comprei mais por comprar Mas não tinha grandes expectativas nessa fragrância E comecei a usar ela e de repente eu comecei a gostar da fragrância De repente eu comecei a receber elogios com essa fragrância E acendeu uma luzinha e disse Cara, será que meu preconceito me afastou de uma fragrância que é muito boa? Será que essa minha barreira que eu criei na minha própria cabeça Me afastou de uma fragrância que possivelmente é muito boa? Sequer que estava tendo interesse em gravar a resenha para o canal Aí comecei a usar, né? Tá aqui, usei bastante a fragrância Comecei a usar a fragrância mesmo com vontade para testar Porque eu estava usando só para usar mesmo Porque eu não tinha gostado Aí comecei a usar e testar e pessoal, cheguei a um conceito Estamos agora no finalzinho de julho Entrando no início de agosto Essa fragrância aqui para mim é a melhor fragrância nacional lançada até agora Essa fragrância aqui para mim é a melhor fragrância nacional lançada até agora em 2023 Ainda tem muito chão pela frente Ainda temos mais de 4 meses pela frente Pode aparecer uma coisa muito boa aqui em 2023 Mas no momento essa fragrância aqui para mim é a melhor E eu vou explicar o porquê É uma fragrância que tem desempenho Ela tem desempenho Tem desempenho sim E é uma fragrância que tem qualidade Tem qualidade E tem uma certa originalidade E uma semelhança fatiga com a fragrância que eu gosto Não vai ser uma fragrância que vai agradar todo mundo Mas vai agradar 8 a cada 10 pessoas Eu falo 8 porque quem não gosta de perfume doce Não vai gostar dessa fragrância Porque é uma fragrância doce A linha Koff como um todo é praticamente toda doce Essa fragrância aqui pessoal Ela para mim é muito boa E eu vou explicar o porquê Quando eu tiver lendo aqui a pirâmide olfativa Vou mostrar aqui as nuances da fragrância Mas é uma fragrância que eu me sinto bem Quando estou usando ela As memórias olfativas são muito boas E estou recebendo bastante elogios E assim, podia estar dizendo Ah, você está gostando porque recebeu elogios? Não Eu comecei usando e gostando Depois foi que comecei a receber elogios Teve essa escadinha mesmo Então por isso eu gostei da fragrância mesmo O Seduction Touch aqui Ele não lembra quase nada na minha visão O Seduction tradicional Certo? Eu não tenho o Seduction tradicional Mas aí eu tenho um decantezinho dele Era para ter trazido para o vídeo, né? Desde 4ml Eu tenho aquele Eu tenho um tempo que eu fui consultor do Boticário Só para poder comprar as fragrâncias do Boticário Eu não sou mais Mas eu fui por um tempo E eu tenho aquela É tipo um negocinho do Boticário Que você bota e vem com várias fragrâncias Eu sempre comprava Enfim Eu tenho, testei Lembra muito pouco Eu já tive o Seduction O Koffman Seduction também Eu já tive o Koff tradicional Acho que eu tenho o Willa Killian Eu tenho o Koff Duel Que é um dos que eu acho que eu mais gosto Eu tenho vários perfumes da linha Koff Até um dia eu pretendo fazer um especial Mas que realmente é uma linha que eu não dou tanta carreira Mas essa fragrância aqui ela me impressionou, né? O Frasco, pessoal É normal É igual a todos os outros A diferença é que esse aqui é um vermelho escarlate Então explorando esse vermelho Acho que está sobrando matéria-prima lá, né? Recentemente lançaram o Membrama também Nesse mesmo vermelho aqui Eu acho que esse era Joga esse vermelho aí Está sobrando Joga nos frascos de tudo aí Aí tem o nome aqui Koffman Seduction Toast, né? Também dá a classação mais apaixonada Mais romântica, né? Mais ou menos essa pegada aqui Então esse vermelho escarlate aqui A tampa é um Tzão Um Tzão Eita Galera da quinta série Eita, daquele jeito É tipo um T, né? É uma tampa ridícula na minha visão Não entendo nessa tampa não Ela é ao contrário Às vezes eu vou fechar aqui E fica burrifando Burrifando, fica burrifando dentro da tampa Enfim É uma tampa feia Burrifou, você viu? É coisa de louco O burrifador Dá a sensação de que é um refilável Mas não é Ele é cravejado Certo? Ele não abre Não é de rosca não Bom, pelo menos eu tentei aqui Não abriu não Ele é cravejado Então é um frasco igual aos outros da linha Certo, pessoal? Então eu gosto de mostrar os frascos dos meus vídeos Porque meus vídeos são de entretenimento Não é isso? Eu tô com uma pirâmide olfativa ali Eu vou burrifar aqui O burrifador é normal Eu burrifador padrão da linha Boticário Burrifador bom Burrifador até bom Eu vou burrifar Vou burrifar aqui Mas domina o ambiente já Cara, é uma fragrância doce Se você não gosta de fragrâncias doces Tem uma estrutura semifloral Não tem floral Mas tem um lado abaunilhado Uma baunilha Olha Ela tem De cara Um lado um pouco floral E abaunilhado Certo? Você sente isso E uma saída fresca, obviamente Eu vou olhar aqui as notas dela E eu vou detalhando pra vocês Na saída tem pistache e pimenta Certo? Não diz qual é o tipo de pimenta Pelo menos aqui Na minha pirâmide olfativa Que eu encontrei no fragrante Aí no coração a gente tem o gengibre Mais pimenta Que eu não sei o que pimenta é E a sálvia A pimenta aqui Pode ser que seja uma pimenta preta Por quê? Porque tem uma certa picância Mas ao mesmo tempo Como tem gengibre Essa picância Pode estar E tem gengibre Nas notas de corpo Pode ser que essa picância Esteja relacionada Ao gengibre É isso que traz Essa característica Um pouco picante E o pistache também Então pode ser que seja isso Aí na base a gente tem a âmbar Porque é uma fragrância Bem ambarada E a baunilha Sabe o que é interessante Nessa fragrância? Que eu falei pra vocês Que ela tem uma estrutura Que parece um floral Não é isso? E só tem a sálvia Então assim O que traz isso? Com certeza Essa mistura picante Do gengibre E essa baunilha Esse lado ambarado Traz essa sensação Né? Essa sensação Um pouco floral E que muita gente Fala Tá falando aí Principalmente aqui Nos Nas resenhas escritas Que lembra O One Million de Pac-Raban Se você for pegar A pirâmide olfativa A estrutura olfativa É totalmente diferente Mas eu entendo É porque esse pistache Com essa pimenta E esse gengibre Dessa sala Traz um azedinho Que lembra muito A mandarina sanguínea Que a gente tem lá No One Million Com aquelas especiarias A canela e tal Traz essa característica Cítrica e especiada Que a gente tem lá No One Million E eu sinto também Eu sinto também Tem memória olfativa Principalmente quando eu transpiro Eu usei essa fragrância E um dia eu transpirei Eu pensei que eu tava usando No One Million E tinha um colega meu Do meu lado usando No One Million Então deu aquela sensação Estranha né Será que eu tô sentindo O perfume dele Tô achando que é o meu Aí quando eu voltei Pra casa Que eu deitei Não, era o meu mesmo Eu senti o perfume E vi que era o meu perfume mesmo Tinha uma lembrança ali Da mandarina sanguínea Que a gente tem lá No One Million É, pode ter sido Essa característica Eu tô até com a pirâmide olfativa Do One Million Do lado aqui né Canela Especiada Tem rosa Tem assim ambarada Tem um couro Tem um pátio Lato de rosto Pode ser que a gente confunda Com essa baunilha né Tem essa característica aí Mas é uma fragrância Original pessoal Por mais que ela tenha Essa lembrança Por mais que ela traga Essa característica Ela é uma fragrância Bem original Eu achei uma fragrância Bem romântica Original E que tem uma silagem boa É interessante assim Tem uma silagem boa Os primeiros 30 minutos Dela domina ali O ambiente e tal Não realmente Não é explosiva Tem uma silagem boa Que eu falo Não é uma ultra silagem É uma silagem Ok Pra a proposta Da fragrância E tem uma projeção De umas duas horas Certo Uma hora e meia Duas horas E projeção boa E a sensação perfumada Que eu achei melhor Porque ela fixa umas oito horas Mas a sensação perfumada Dela é de seis A sete horas Quase que as oito horas De fixação da fragrância Você tá sempre sentindo Que tá perfumado né Na fragrância Que você tá sendo perfumado Na roupa então Não sai né Essa camisa minha Que o pessoal acha Que eu não lavo roupa né Que eu sempre tô com essa camisa Essa camisa aqui Eu usei essa fragrância Há mais de uma semana E tá aqui na camisa ainda Entendeu Então eu tô sentindo A fragrância ainda Então a fragrância é gostosa Ela evolui Quando ela evolui Ela vai pra esse lado Da sálvia e pro âmbar né A baunilha some um pouquinho Você fica com a fragrância Impressionantemente mais fresca É estranho É uma evolução Porque como ela sai Se perde um pouco do sor Traz uma característica Floral sim Mas um pouco mais fresca E é que a baunilha né Desaparece assim Aí fica ali Aquela baralha e tal A pimenta desaparece Enfim É uma loucura Não fica cítrica Não chega a ser uma fragrância cítrica Mas ela traz uma nuance Mais fresca né Porque parece que o dulçor Vai desaparecer um pouquinho Ao contrário A maioria das fragrâncias Que você fica É mais doce E mais enjoado Traz uma característica Quase que almiscarada Pra fragrância né Esse lado ambarado Resinoso Fica um pouco mais Canforento Fica um pouco mais Exposento né Canforoso Acho que a palavra é essa Agora você me corrija O endocionário Traz um lado mais Exposento Pra fragrância Mais atalcado Mais esfumaçado Pra fragrância Fez aquela Queixa mais resinosa Mais mineral Eu acho que é mais ou menos isso Que eu sinto Essa fragrância É uma fragrância Um pouco difícil de explicar Porque Eu vou ser sincero pra vocês Eu falei Eu tinha um preconceito absurdo Então assim Eu comecei a testar a fragrância Vai passar o time A fragrância foi lançada No ciclo trazado Foi passado E eu não fiz resenha Pro canal Comecei a usar a fragrância Com força Pra trazer a resenha Pra vocês aqui né Tentei não assistir aí As resenhas dos outros colegas Li algumas aqui Na internet Mas assim Eu não sei Eu acho que a galera Também não deu muito valor né Um mês de primeiras impressões Essa fragrância que eu fiz Que eu fiz lá Não tem nem muita visualização Capaz desse vídeo mesmo aqui Não tem muita visualização Não sei se eu vou colocar Um thumb chamativo aí O melhor perfume 2023 né Pode ser que decepciona muita gente Que vai ver Não é o tipo de perfume Que você gosta né Porque é uma fragrância Que eu entendo Que ela fica entre a fragrância Baladeira e a fragrância romântica Não chega a ser uma fragrância Baladeira das mais explosivas Não chega a concorrer com One Million Entendeu Mas também não chega a ser Uma fragrância romântica Estilo um Armani Cold Ela tá intermediária Você consegue até Usar ela no jantar e tal Ela é doce Mas talvez não vai estragar Se não tiver quente Você também consegue usar ela Numa balada Talvez não seja a pessoa mais Percebida na balada Mas com certeza Você vai estar cheirosinho Principalmente se você abraçar uma pessoa Chegar pra conversar próximo ali A pessoa vai ver que está cheirosinho Que é uma fragrância Que tem um aroma Muito agradável e incrível Eu sinceramente Gostei bastante Não sinto nada de café Na fragrância O coffee mesmo Só tá no nome Mas é uma fragrância Bem gostosa mesmo Que com certeza Agrada Oito a cada dez pessoas Eu boto oito Não boto nove a cada dez Porque tem quem não goste De perfume de doce Então Quem não gosta Vai passar longe disso aqui Mas no geral A galera gosta Mulheres também gostam Minha namorada adorou Essa fragrância Algumas pessoas Que eu vi desconhecidas Também adoraram Não gosto de citar Elogio de pessoas de casa Que me conhecem não Eu gosto mais De elogios genuínos E algumas pessoas Me elogiaram usando Essa fragrância aqui O que me fez Acender uma luzinha também A verdade tem que ser Eu tava gostando Da fragrância Mas o elogio Acaba acendendo a luz É hipocrisia Fazer o quê Então por isso Que eu trouxe Essa resenha Pra vocês aqui Mas e vocês aí Já sentiram essa fragrância Só foram sentir como eu E deixar abandonar a fragrância Ou tão gostando da fragrância Se você não gostou Só sentiu E achou normalzinha Deixa eu dar uma segunda chance Até pra fazer o que eu fiz aqui Dá uma segunda chance Que nem eu dei Deixa eu trazer uma impressão Aqui pra mim Porque assim Eu não queria ficar só Nesse bonde não Diz eu que você tá achando Essa fragrância Você concorda comigo Que até agora É a melhor do 2023 Então Diz aí não A melhor é essa aqui E tal E diz o nome da fragrância aí Pra gente poder conversar um pouquinho Eu sinceramente Tô bem confuso Tô gostando E tô apostando nisso Que até agora É a melhor Mas pode ser que eu mude a opinião Deixa a sua opinião aí Nos comentários Quem sabe eu mude a opinião Tá bom Se você não conhece a fragrância Corre no Boticário Quem dá tempo de conhecer Tem amostras lá e tal Porque ela é São especial Vai sair do catálogo Não sei o que Venda muito Que você sabe Eu aceito a estratégia de marca Dessas empresas Vai ver Eles continuam mantendo a fragrância Enfim Pelo menos eles dizem Que é São especial Mas é um flanqueiro do flanque E tu indica que realmente Não vai voltar Então aproveita pra correr do Boticário Dá uma testada nela E deixar tudo nos comentários aí Pra gente saber Se essa fragrância vale a pena mesmo Ou se realmente For uma coisa Um devaneio da minha cabeça Por sim E aí esquece outra coisa também Certa lembrança Na minha visão Com os AdVision Quem gosta da AdVision É uma fragrância continuada Que na época que ela foi lançada O pessoal gostou muito Mas foi uma fragrância Que o consumidor em geral Não deu valor Foi descontinuada E hoje todo mundo tem saudade Pode ser que essa fragrância Aconteça a mesma coisa Lembra um pouquinho Os AdVision Usar AdVision na minha visão Posso estar ficando louco também Se você já experimentou Usar AdVision Deixa aí nos comentários Não parece Não é idêntico não Lembra um pouquinho Tá bom Deixa nos comentários aí O vídeo tá meio louco Eu comecei filosofando Tô terminando na loucura aqui Mas faz parte mesmo Eu gosto de fazer vídeos assim Conversando com vocês Sendo bem diretos Não escrevo roteiro Sendo bem diretos Sendo bem direto Não escrevo roteiros Só ligo a câmera E saiu falando Então peço desculpas Convido você que não é inscrito Pra se inscrever nesse vídeo Deixar o like Comentar o vídeo Como eu pedi Compartilhar com seus amigos Maratonar outros vídeos Assistir o vídeo De primeiras impressões E a graça Eu tenho a agradecer mesmo Agradecer a você Que já faz isso Já é inscrito Então muito obrigado mesmo Vou ficando por aqui Nesse vídeo bem confuso Sejam sempre bem vindos Eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON